E a rótula deslocou. Então, essas duas, essas duas, esses dois fios, assim, tem o arredondado que é a patela. Que simboliza a musculatura do quadríceps. E isso aqui, o tendão patelar. Isso é o tendão. Esse é o tendão que o Ronaldo arrebentou. Então, como fica fácil esse joelho, nós vamos afastar agora a rótula. Ok? Então nós temos... Vira ele aqui pra sua direita, doutor. Pra cá. Direita, direita, pra sua direita. Aí, um pouquinho mais. Aí, aí, aí. Agora estamos dentro da rótula. Nós temos aqui o menisco medial. Nós temos o ligamento cruzado anterior, aquele cruz o joelho. Nós temos o menisco lateral. Os meniscos são mesmo os amortecedores, pra não bater osso com osso. São amortecedores pra proteger esta cartilagem do fêmur com a cartilagem da tíbia. Qual é a diferença de cartilagem e osso? A cartilagem é um osso nobre que protege a articulação. Mas menos resistente do que o osso normal? Bem menos resistente. Só que ela tem que sofrer uma lubrificação pra articulação funcionar. A cartilagem você pega, como você vai, você pega um ossinho de frango. É uma conchinha do frango. A cartilagem do frango você consegue morder. O osso do frango é mais difícil. Mais difícil. E aqui nós temos o ligamento medial, o colateral medial. E aqui, ligamento colateral lateral. A função dos ligamentos, ligamento evidentemente que eles ligam ali o que? O osso com osso? O osso com osso. O fêmur e a tíbia. Você vê, aqui no ligamento medial, ele sai do fêmur e vem na tíbia. Os ligamentos são o que? São fibras? Fibras. Então ele tem o que? Ele tem uma função de fazer a proteção pro joelho não ir pro lado. Pro joelho não ir pro lado? Lateral. Ligamento medial. O ligamento lateral faz com que o joelho não vá pra dentro. O ligamento cruzado posterior, que é esse aqui, ele tem a função de evitar que a tíbia rode em cima do fêmur. Quer dizer, ele tá atrás do joelho? Ele tá. Ele sai da frente do joelho e vai lá atrás do fêmur. Ele cruza. E atrás do joelho nós temos o ligamento cruzado posterior, que é esse. que ele evita que o fêmur vá pra trás da tíbia. Então você vê que o joelho, ele é um complexo, né? Sim. Existem várias estruturas e essas estruturas, cada uma tem uma função. O ligamento cruzado anterior, ele tem a função de manter a estabilidade anterior do joelho. A parte da frente do joelho não vai se mexer pra qualquer lado? Pra frente, pra trás ou só pra frente? Ele mantém a estabilidade pra frente. Ele não deixa a tíbia pra frente do fêmur. A partir do momento que ele é rompido, você começa a ter um sinal que nós chamamos de gaveta. Você empurra a tíbia e a tíbia, ela subluxa, ela sai em relação ao fêmur. O tíbia é o osso de baixo aqui do joelho. Então você tem várias estruturas aí no joelho. Uma pessoa normal que rompe o ligamento, precisa operar? Se ela não for praticar esporte, só pra andar, ela precisa operar. Precisa. Precisa, sabe por quê? Porque hoje é comprovado cientificamente que com o passar dos anos, mesmo indivíduo sedentário, por falta dessa estabilidade ligamentar, o joelho tem uma certa instabilidade. E com isso você vai tendo um atrito entre o fêmur e a tíbia. Da artrose. Osso com osso. Da idose. A artrose é quando o osso... E pode levar a uma lesão meniscal também. Porque o menisco, se você tem a lesão, o que o seu joelho tá fazendo? Mesmo no andar. Tá. Então você tá... Tá raspando? Raspando o menisco. Que é isso que dá artrose. Quer dizer, vira um calo no osso. Existem outras causas de artrose. Mas a lesão crônica do ligamento cruzado anterior, em alguns casos, pode levar a artrose. Então para o indivíduo sedentário, tem uma lesão. Desculpa a brincadeira. Posso concluir que o projeto original não foi tão bem feito? Devia ter sido feito melhor? Não. Existem algumas coisas, uma teoria no joelho, que nós vamos falar depois, que o projeto original não foi bem feito. Por isso que existem atletas ou indivíduos sedentários que lesam bilateralmente o joelho. Que é o que nós tivemos no domingo. Às vezes uma alteração genética na formação óssea pode levar a lesão do ligamento cruzado. Dr. Joaquim, se a gente fosse imaginar assim, fisicamente, o ligamento, ele parece com o quê? Tem alguma comparação com um elástico? Um elástico. Um elástico. E como é que reconstitui? Você reconstitui com várias técnicas. Geralmente a técnica é autólogo, isso é do próprio indivíduo. Foram feitos ligamentos artificiais, mas que não deram resultado. Tira de algum lugar e põe no joelho? Você tira. Você pode tirar. São técnicas, depende da técnica e do sucesso de cada médico. Tem a cirurgia da lesão. Você tira o tendão patelar. Tira? Você tira um pedaço do osso da patela, o meio do tendão patelar e um pedaço de osso da tíbia, onde ele está inserido. Então você fica com osso, tendão e osso. Aí através de uma artroscopia, o que você faz? Você retira esse ligamento que está lesado. Joga fora. Tira, você tem um aparelho que se chama shaver, você faz a destruição dele. E através de perfurações, uma perfuração pela tíbia, uma perfuração pelo fêmur, você faz a fixação. Ou seja, é uma cirurgia bem evasiva, bem induída. Você cortar, furar osso, abrir. Mas você pode fazer via artroscopia. Dá para fazer já. Só faz via artroscopia. Sem cortar, sem abrir. Existe hoje uma técnica que é muito utilizada, que é a retirada dos tendões flexores, que nós chamamos. Que fica bem nessa região, que é o semitendinho grácio. Que você é utilizado para substituir o ligamento cruzado anterior. E existem colegas também que usam o tendão quadricipital, o pedaço da rótula, o tendão quadricipital, mais ou menos uns 10 centímetros, e passa no meio do joelho também. Você reconstitui o tendão. Você reconstitui o tendão. Você não repara nunca o ligamento. Porque na lesão, o ligamento, ele é todo desgastado. Ele é inutilizado. Inutilizado. Você tem que juntar de novo ali. Você cria um novo ligamento. Você cria um novo ligamento. Agora, doutor, o senhor que acompanha tanto futebol, tem alguma estatística, por exemplo, esse número de contundências? É, vamos só para depois, no próximo bloco, que a gente vai dar as lesões especificamente. Aí existe outro tipo de ligamento, que no Brasil é muito pouco, né? Inclusive pelo poder aquisitivo. Você usa o halo enxerto. São enxertos que você retira de cadáver. Você pode... Retira de cadáver? Cadáver. Tendão patelar com osso. Você prepara e deixa liofilizado. Aqui no Brasil é muito difícil a liofilização, né? Que é menos 80 graus. E você utiliza. Nos Estados Unidos, alguns estados usam... O cara faz quase um transplante. Um transplante. E essa... Que é muito menos agressivo. Muito menos agressivo, porque você tira tudo e põe tudo. Essa cirurgia, para uma pessoa normal, o cara está fazendo alguma coisa em menos tempo do que um atleta, evidentemente. Menos tempo em que sentido? É, para andar, para... Não, não, mesma coisa. Mesma coisa. Igualzinho. A recuperação, a fisioterapia é igual. Seja o cara centroavante ou seja o cara... Até o terceiro mês da cirurgia, todas as cirurgias sofrem uma mesma regra. Sim. Para esse enxerto, ele precisa ter uma neoformação. Sim. Ele precisa se transformar num novo ligamento. E não interessa com a atividade da pessoa. Não interessa. Seria uma cicatrização. É, é uma neoformação. Porque dentro do joelho você tem o líquido sinovial, que vai... Existe em três meses. Três meses. É o básico. E a partir daí? A partir daí você pode soltar o atleta ou o paciente no seu consultório para fazer a atividade. Existem pacientes que com cinco meses estão jogando. Outros com oito meses. Aí vai depender muito do limiar, o tipo de fisioterapia. Mal comparando, é eu cortar o dedo, você cortar o dedo, o meu cicatriza em um minuto e tem um minuto e meio. Pode ser, pode ser. Que é a cicatrização da pessoa. E essa cirurgia do tendão patelar, ela é uma boa cirurgia. Mas ela tem uma dificuldade a mais. Porque você precisa esperar a consolidação de osso com osso. E se não consolidar, você pode ter problema e romper. Essas partes que você tira, regenera isso ou é uma coisa que... Regenera, regenera. Você tirou do patelar, depois ela regenera. E hoje nós estamos usando no Brasil, já foi liberado pela Anvisa, o fator de crescimento. Não célula-tronco. Você coloca um fator de crescimento. O que é isso, o fator de crescimento? Você retira o sangue do próprio paciente. Você faz um preparo desse sangue. E você tira as coisas nobres que tem o sangue. E elimina as outras coisas do sangue. E você injeta no ligamento, depois que acabou a cirurgia, para acelerar o crescimento dele. O sangue puríssimo. Isso é feito nos atletas que estão sendo operados? Eu já fiz em quatro. E dá bom resultado. O Dênis voltou em três meses e meio. Eu quase desmaiei. Jogar. 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 A gente vai fazer um intervalo agora e depois o doutor vai explicar o que pode ser feito para... Se é que alguma coisa pode ser feita, para diminuir essa incidência de lesões. E se é uma incidência mesmo preocupante. Voltamos já. Estamos de volta aqui com a Arena Esporte TV. Porque, doutor, enfim, o Obina se machucou, o Kelo se machucou, o Neumar se machucou de novo. Isso é cruel, né? Dá realmente uma sensação de que, meu Deus, de novo. Aí se machucou o Alemão. Está acontecendo um número maior a lesão no joelho? Uma determinada lesão? Veja bem, Kleber. Lógico. Essas três últimas lesões, deu uma evidência grande nessa lesão. Mas isso vem acontecendo desde 1998. Nós já temos há nove anos a incidência da lesão do ligamento cruzado anterior. Aumentando. Aumentando muito. Nos últimos nove anos. Nos últimos nove anos. Sempre, quase sempre assim, sozinho? Sempre assim. Raramente é o mecanismo direto. Nós tivemos o mecanismo direto zico. Isso, um pontapé pode lesionar. Pode, pode. Vai depender da entrada, né? É. E geralmente não é isolada. É combinada. Tá, machuca mais de uma coisa. Aqui eu quebro o ligamento medial. Aumenta tudo. Nós tivemos o tiba, né? Porque está no Corinthians. Nós tivemos agora o grafite, que foi um trauma direto. De uma divisa. A grande maioria são traumas indiretos, isto é, sozinho. Você prende o pé no gramado, você tem uma rotação, que é esse mecanismo que ele fez. Você tem uma rotação externa. Esse aí, por exemplo, foi um choque ou ele é a hora que apoiou o pé e virou? Foi a hora que ele apoiou o pé. Não foi o choque. Não foi o choque. Ele faz a porta do carro, não. Olha lá, olha lá, olha o que ele faz o pé. A hora que ele põe o pé direito no chão, quer dizer, e essa rotação assim, o pé prende e o corpo vai. Posso fazer? Pode. Quando voltar aqui para o chão, pode? Levantar o vental? Pode. Fazer para entender. Não vai cair. Só baixar o pé. Não está vendo? Toma. Baixa mais. Vai. O pé faz isso, você faz esse tipo de lesão. Quer dizer, o teu pé fica e é como se você fosse um Elvis Presley ruim. Prendeu, prendeu, prendeu. Você prende o pé e o seu pé roda e o seu joelho faz um palco. O que você está com o pé preso aqui, você tem que fazer isso aqui, só faz isso aqui e fica preso. Faz isso e o seu joelho entorta para dentro. E o pé não vai. Todas as lesões são assim. Para dentro, normalmente. E uma coisa interessante. No Santos, vamos pegar o Santos. Nós tirávamos no ano passado no Santos cinco lesões, quatro lesões. De joelho. De joelho. Fabiano, Jonas, Denis. Tirávamos Jonas, Fabiano, Denis e o Diego, que é o menino que está subindo para o profissional. Jonas, cinco minutos do primeiro tempo, contra São Caetano. Denis, dois minutos. Ele foi entrar em campo, aqueceu, dois minutos de presença dentro do campo. Ok? Fabiano, sete minutos contra o São Paulo. E o outro joelho, um minuto no treino. Então, mas e aqui, por exemplo, o alemão no primeiro tempo, e o Neymar no segundo. Mas o senhor disse que o quê? No começo do jogo... Existe a incidência no mundo, não só no Santos. No mundo. No começo do jogo. Ou a lesão se dá no começo do jogo... Ou no fim. Ou no fim do jogo. Existe aquecimento no joelho. Francimar, calma. O Francimar, que veio do Japão agora que eu operei, ele lesou com três minutos de jogo. Edu Dracena, que jogava no Cruzeiro e estava no Japão. Edu Dracena, no último minuto do tempo, naquele título, rompeu também. Mas por que isso? É mau aquecimento no começo? O que pode estar acontecendo é o seguinte. Foi o que aconteceu com o pubis lá em 87. Existia um desequilíbrio da musculatura. Essa musculatura levava uma pubalgia. Aí foi feito todo aquele trabalho, que hoje é mundial. E um trabalho também, não só curativo para o pubis, mas preventivo. Hoje, raramente, um jogador tem problema de pubis. Por quê? Existe uma tensão muito grande para os músculos da bilívia, os adutores e o abdominal. O pubis é um osso? Ou é um músculo? O pubis é um osso. Um osso. Então, você tem que reforçar a musculatura em torno dele... Para não ter uma instabilidade pubiana. Então, e o joelho? Aí que vem a questão. O joelho... Você treina... Você faz um aquecimento para o atleta para 90 minutos. Você não faz um aquecimento para o atleta para 10, 15 minutos. Talvez, não que os aquecimentos estejam sendo mal feitos. Nós estamos na estafa do jogador, na quantidade de jogos do jogador. Ele está preparado fisicamente num limite que, para passar... Para esse preparo absoluto virar lesão, é um estalo? É um estalo. Por quê? Mas eles já jogaram mais do que hoje. Calma. Porque na musculatura da coxa... Não é isso, João. Não é além do tanto de jogar, ele está preparado de tal maneira para jogar que ele é um super-homem. Aí tem uma criptonita no meio do caminho, aí ele sente. E outra coisa, a musculatura da coxa, ela tem dois mecanismos de reação, de reflexo. Todo indivíduo tem um reflexo. Tem uma propriocepção. Se nós... Vamos pegar nós cinco aqui. Nós seis. Se eu vou começar a levantar, nós... Vamos levantar todo mundo junto. No início, nós estamos devagar. Nós estamos devagar. Porque a fibra número um da sua coxa, ela já tem um estímulo mais rápido. Para eu começar a levantar todo mundo mais rápido, eu preciso ter o estímulo da fibra 2, que é a fibra aeróbica. Não sei se vocês me entenderam. Então, mas essas fibras... Você pode... Espera um pouquinho. Você pode estar entrando em campo com uma deficiência desse estímulo dessa outra fibra. Então, não está sendo aquecido o reflexo. O reflexo. O reflexo. Agora... Porque quando você machuca o joelho, você faz uma recuperação, que você fica numa... Você já fez isso. E eu já fiz isso. Você fica numa... É uma... É uma prancha. É uma tabuazinha, uma pranchinha. Que ali você fica treinando o reflexo. Porque o joelho, você não está com o reflexo. Você machuca andando. Claro, então, por exemplo... Acho que é isso que o doutor quer dizer, que ele está aquecendo o reflexo. Quando eu fui, meu joelho está doendo. Doutor, e aí? Falei assim, é, seu joelho tem uma... Como é que chama? Uma condromalácea. É uma ferida na cartilagem. É uma lesão aqui na cartilagem. Na cartilagem. Da rótula. Não, é para operar, mas não precisa operar. Então vai fazer o que? Fisioterapia. Reforça... O que a gente ouve? Reforça a musculatura. Tem colega que indica a cirurgia e não está errado. Mas eu não opero isso. Eu acho que o tratamento conservador pode dar o mesmo resultado. E é fisioterapia. É reforçar a musculatura. Reforçar a musculatura. O que o Joaquim está querendo dizer é que isso não é tudo. Reforçar a musculatura, aquecer essa musculatura. O que precisa aquecer e condicionar o atleta, para não se machucar no começo do jogo, é ativar os reflexos do atleta. Outro detalhe da minha pesquisa, que você vai ficar estragrecido. Você já viu um jogador de 28 anos do lesão cruzado? Eu não lembro quantos anos tinha o Raí quando ele machucou, mas foi um choque. Foi choque. Trauma indireta. Os mais jovens, então? De 18 a 24 anos. Quanto mais jovem, mais. O que eu estou falando para vocês, é uma pesquisa. O que é isso? É formação orgânica? Eu acho que o atleta acima de 24, 25 anos... É mais afoito. Vou falar até a gíria do futebol. Ele sabe ir pelo atalho, né? Ele se desgasta menos. Mais velho. Ele vai menos. Ele sabe ir numa dividida. O Tostão hoje fala assim, tem bola que você não vai. E ele falou assim, o Nilmar... Ele falou sobre isso. Se o Nilmar, você percebe que ele se movimenta com tal agilidade, rapidez, velocidade, e ele vai em todas. Então, às vezes, ele chega... E dando o máximo em todas. Às vezes, ele chega e ele está com um pé aqui, o outro ali, ele não está equilibrado. Que faz parte desse nosso trabalho, que eu estou fazendo, desenvolvendo com o doutor Gilberto Cabanho e o doutor Carlos Gólia. Esse item. Porque é muito raro uma lesão indireta de um atleta acima de 25 anos de idade. Então, o que é... Pode ser que as fibras, a musculatura esteja mais qualificada. Quanto mais velha, mais... Pode ser experiência. Outra coisa, Kleber, não é só no Brasil. No mundo inteiro tem a condição do mais. Lesão de joelho. Muito. E toda incidência de começo de jogo também, mundial. Muita incidência de começo de jogo. Médicos e físicos precisam conversar, estudar essa possibilidade para mudar, eventualmente, alguma coisa e proteger mais o jogador? E o próprio atleta? Com certeza. Eu acho que... Que veja bem. Está cheio de médico esportivo por aí. Mas eu acho que o médico esportivo do clube. Aquele que trabalha o dia a dia com o jogador. Que vê o jogador treinar, vê as condições do jogador, vê as condições clínicas do jogador. Eu acho que os médicos dos clubes deveriam, através do seu departamento físico, fisiológico... Porque tudo isso que eu estou falando para você é uma experiência pessoal. Que eu estou procurando alguma coisa científica para comprovar algumas coisas. Eu acho que todos os clubes deveriam começar a ficar atento nisso. E não achar que é uma fatalidade, né? E há essa integração médico-preparador físico possível? Existe. Fácil. Há um bom relacionamento, na maioria dos casos. E uma outra integração... Porque uma coisa, Cleber, que me assustou... Eu vi gente falando que foi fatalidade. Não é. Não acredita em coincidência. Fatalidade? Não é. Você ser assaltado na Rebouca ao Brasil uma vez é fatalidade, não é? Todo dia. A polícia precisa ir lá. Mas no caso... Não. E o número de incidência já não é mais fatalidade. Eu tive no Santos, no ano passado, cinco jogadores. Eu tenho no Santos, hoje, no time titular, oito joelhos operados. Pedrinho, dois. Fabiano, dois. Por exemplo, no caso do Nilmar, que foi o mais comentado nesse final de semana, eu queria saber do senhor, em relação à psicologia, por exemplo, ele não precisaria de um psicólogo talvez para acompanhá-lo, porque é uma situação difícil, um garoto de 22 anos, a segunda contusão, até para ele se recuperar. Olha, o melhor psicólogo... Porque eu escutei que o Orlando Ora, empresário dele, seria o psicólogo. Eu entendo. O melhor psicólogo que existe no futebol é o fisioterapeuta. Porque na fisioterapia, quando o atleta está na fisioterapia, ele vê mais o fisioterapeuta do que a própria mulher dele. Então, é o psicólogo que estimula. Eu pego lá o Sepraf hoje, do Santos, que eu levei o Filé para lá. O que o Filé faz? O Filé é um psicólogo. Como é que o Pedrinho se recuperou? Trabalhando com o Filé, fazendo um trabalho psicológico. A psicologia tem suas funções, mas não dentro de recuperação de contusão. Eu prefiro o fisioterapeuta. A gente está chegando no final, então eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui. O senhor, para o senhor responder ligeiramente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor. O nível de preparo físico hoje ajuda a machucar. Está num limite. Ou não? Não, não o mau preparo físico. O tanto que o cara está preparado, qualquer escorregão pode ser... Pode. O excesso de força física. O jogo mudou. Pode. Ajudou também? Pode. Campos são ruins? Não. Não é campo. Os campos hoje são ótimos. Material esportivo. Aí nós separamos a chuteira aqui. Deixa eu dar uma olhada para a gente. A gente separou as imagens dos dois tipos mais tradicionais de chuteira. Essa é a chuteira mais antiga, que é a chuteira que tem a trava. A trava é um... Ela é arredondada. Ela é arredondada e ela tem uma coisa muito interessante biomecanicamente. Ela consegue girar um milímetro. Você consegue girar com ela. Um milímetro. Com isso você poupa o seu ligamento. Então você... Como ela... Quando ela entra no chão dá para girar. É, como ela é redonda, né? É você pegar uma bolinha de gude e fazer assim e pegar um dado e fazer assim. O movimento é outro. A outra... Porque aqui não... Bom, viu mecanicamente você deu um bom exemplo. A outra é essa daqui, ó. Que ela é uma chuteira que tem... Ela não chega a ser um dado, mas ela é quadradinha. Chama dente de tubarão. Exatamente. Ela é um dente. E ela é feita para não rodar. Ela é feita para não rodar. Não rodar. E ela pode atrapalhar. Não, espera um pouquinho. Assim, a conficção dela é para ela não rodar e dar mais arranque para o jogador. Ah, na hora do arranque. As próprias empresas falam isso. Por quê? Só que ela prende no chão. Na hora de lateral... Eu não vou falar em porcentagem, porque aí a gente vai criar até um problema político. Parece que eles estavam todos com essa chuteira. O Nilmar, o Kerno e o Obina. A maioria. E não sei se o Alemão... Os meus lá também. Por isso que eu proibisei... Então o Alemão também... Então ela não é boa. Não. Em 98... Ela tem uma coisa boa, mas tem uma coisa ruim. No mesmo ano, no mesmo semestre, eu tive o Marcos Senna e o Jumar em Corinthians. Com estas. Proibido. E aí que você proibiu. Então ela não é a ideal para esse... Ela pode ajudar na... Porque a... Correia e linha reta. Correia e linha reta. Você arranca, você não escorrega. Sim. A outra chuteira, como ela entra um pouco mais, ela gira, você tem um arranque prejudicado. Pode existir lesão com essa chuteira cilíntrica, isso é óbvio. Claro. Mas não nessa incidência. Então as soluções... São todos esses aspectos. E se o senhor tivesse... Fosse agora o ministro dos joelhos. E tivesse que dar uma lei para... Qual era a primeira... Ou as... 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 As atitudes do senhor falam assim, ó. Esse é ó. Aquecer, reflexo. Como é que aquece reflexo? Eu estou... Eu estive pensando, lógico, o técnico... Você necessita de um laboratório para fazer um estudo. Eu acho que durante o aquecimento, nós deveríamos fazer alguma coisa a mais, ou até conversar com o Melo hoje, tentar bolar alguma coisa, de estimular o ligamento. Será que... Isso é possível. Porque uma vez na fisioterapia, o Renato, o Renato era fisioterapeuta, né? Renato, Renato. Eu perguntei para ele, mas tem aquecimento de joelho? Ele falou assim, ó. Até tem. Você faz um... Você faz uma abertura lateral de perna e como se você fosse ficar de cócoras. É certo. Você dá uma aquecidinha no joelho. Aquecer joelho. O joelho não aquece, né? Porque... Mas você pode aquecer as estruturas que suportam o joelho. Que é a parte próprio septírica. Que hoje é isso, basicamente. Basicamente é isso e o calçado. É, porque a minha impressão é que o joelho, a fisicultura evoluiu. Então você deixa a coxa desse tamanho. O joelho não arruma, você não mexe, né? Você fortalece o joelho? Não. Não. Mas você fortalece as estruturas que suportam o joelho. Mas esse trabalho hoje é bem feito. É bem feito. É bem feito. E mesmo assim não é acidente. Inclusive a manutenção que eles fazem durante o tempo, é muscular, está sendo feito por causa do excesso de atividade física. Você precisa ter o músculo. Então você vê que as lesões musculares diminuíram. Sim. Pelo fortalecimento. E as lesões ligamentares. Porque você prevê. O doutor Lotufo, na época do Lopes do Corinthians, ele dizia assim, esse aqui está mais sujeito a uma lesão muscular. Não, isso não tem. Isso aí foi... Mas não existe isso? Não, não. Você não consegue saber se o músculo está mais... Eu sei que foi o Antônio Lopes que estava na emoção e inventou isso. Está bem. Mas o fisiologista não consegue dizer se o jogador está mais predisposto ou não a uma lesão? Isso eu fiquei até nervoso. Nem de joelho, então. Nem de joelho. Não, não. Você não consegue dizer se o cara está mais... O Antônio Lopes, ele falou numa emoção... Entendi. Tão grande que não existe esse aparelho, isso é tudo de verdade. Não, faz de conta, eu falei sobre isso. Eu cheguei a uma conclusão, dentro da pena do bom senso, absolutamente definitiva. Se fosse um automóvel, eu diria que foi um clamoroso erro de projeto da suspensão. Aí, acho que houve erro também de projeto do bom Deus. Não vamos reclamar. Não dá para alterar o projeto. Não dá para a gente reclamar. Mas existe esse erro de projeto. É um trabalho que foi publicado internacionalmente pelo Gilberto Camanho, ele fez esse trabalho, que, nos indivíduos que têm lesão bilateral de ligamento, existe alguma deficiência genética nessa inserção do ligamento. Atletas propensos a ter essa contusão. E você não consegue determinar isso, descobrir isso, com exemplo. Com a medida radiológica do ligamento. E o erro na criação humana é muito mais sério do que... É, mas vocês não vão entrar nessa parte, porque não dá para a gente discutir. Porque ele também... O futebol só tem 120 anos, né? O Ex-Prião é um homem. Vai ver quando ele... Em 1995, quantas lesões de cruzado você vai falar que teve? Mais. De 1995 para cá, isso. De 1995, antes de 1995. Vai ver quando ele inventou... Quando ele projetou o joelho, não tinha a bola ainda. Depois é que inventaram a bola. O Caio Vinícius do Rio, que está assistindo o programa, se recuperando da segunda cirurgia de ligamento cruzado. Aí ele quer saber os... Vamos ver se não é o nível físico que o futebol chegou. E as lesões são inevitáveis, o Dr. Joaquim falou. O Peterson Fonseca, de São Paulo. Se o Nilmar não deveria trabalhar o desenvolvimento físico, como fizeram o Zico Juninho, o Robinho, os dois Ronaldos, o Kaká, se ele poderia aumentar a musculatura dele. Não, a qualidade técnica dele é com esse físico. Pois é. Se ele aumentar, ele pode piorar a qualidade técnica. E não vai evitar de virar o joelho. O Gustavo Bastos do Rio fala se existe no Santos um controle de lesão, para que no final da temporada seja feito um arquivo de qual atleta está basicado. Existe, lá nós adquirimos até um aparelho agora, o isocinético de primeiro mundo. E quinzenalmente o Filé faz uma avaliação de toda a musculatura dos atletas. Bom, a gente está chegando ao final. Obrigado, Garamboni, Marco Antônio, João Carlos, Carçugui. Espero que tenha sido esclarecido. Você gostou, Marco? Muito. Doutor Joaquim, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. E estimule que os colegas médicos e preparadores físicos pensem, pelo menos, nessas possibilidades, a questão do calçado, para diminuir. Porque é uma lesão muito dolorosa. A dor do momento e a dor de seis, sete meses. Eu acho importante, inclusive, até da parte de vocês, fazer isso. Perguntar para outros colegas de clube qual a opinião deles. Porque aí é um momento até da imprensa junto com a gente. E de humildade geral também, né? Humildade geral. E o negócio do Loutor, você me desculpe, mas é que eu realmente sou um cara tão verdadeiro e autêntico, que eu, naquela época, fiquei muito triste. Porque esse mecanismo, ele é utilizado, mas há muitos anos. É utilizado no Santos, é utilizado... E nenhum treinador vai escalar um jogador porque o fisiologista falou que ele pode ou não jogar. Tá bom. Obrigado, doutor, pela presença. Estamos encerrando aqui o Arena Sport TV. Obrigado a todos. Até amanhã, às duas da tarde. Um grande abraço.